No Hospital da Vida Selvagem do Australia Zoo, a gente tem uma ala separada, dedicada só aos animais do zoológico. E hoje, uma das nossas lindas moradoras vai passar por uma avaliação. Bárbara, uma fêmea de... Nossa lindinha aqui, tá sofrendo com a pata dolorida há um tempo. Tá. Qual é o plano pra hoje? O que se pode fazer? Bom, hoje o que nós vamos tentar fazer é descobrir por que ela tá mancando. Não sabemos onde dói exatamente, mas acreditamos que seja aqui nessa região. Vamos fazer um raio-x na pata inteira pra tentar encontrar algum ponto que possa explicar. As radiografias da pata da Bárbara me deixaram muito preocupada. Os guepardos nunca param de se mover, então precisamos nos concentrar em tratar isso o mais rápido possível.